Hoje eu vou tocar pela primeira vez na minha igreja Vocês ficaram mandando mensagem lá no Instagram falando Ah, grava, filma, primeira vez que você for tocar Mas é o seguinte, vocês viram o vídeo de eu fazendo audição na igreja? Pra ver se eu podia tocar ou não? Tô mascando um pouquinho que eu tô meio nervosinho Não é a mesma banda, tá? A banda que eu fiz a audição é a banda principal da igreja Eu vou tocar hoje com a banda de jovens da igreja É uma galera que eu já tô tendo mais convivência, né? Já tô participando dos cultos de jovens Que é um sábado a cada 15 dias, né? Uma semana assim, uma semana não Tem culto de jovens no sábado E é isso, eu vou tocar lá pela primeira vez Eu vou filmar pra vocês, né? O período ali de louvor e tal Que o nosso único objetivo é louvar o Senhor, tá? Em amigos, fazer um período de adoração E eu vou trazer vocês comigo nessa Tripézinho na mão Tô levando o Takamine hoje Não é por nada não, né? Mas o pai tá bonito hoje, né? Para mais dicas de moda, me siga em todas as redes sociais E eu sigo cadu em todas as redes sociais É, eu meio doente, né? Esse bicão tá limpinho, hein? Vou até meter o tetinho solar ali Tá bonito, hein? Só o que me desanima muito É que lá é muito difícil estacionar Porque é muito carro Muito carro Não sei hoje, né? Que é culto de jovens Deve estar mais tranquilo Eu tô indo cedinho Porque A igreja tem um projeto lá de jovens Que é A partir das 4 horas Eles colocam um negócio de skate lá Pra ter interação entre os jovens e tal, né? Pra ter um momento de comunhão Aí tem uns jogos lá de tabuleiro Inclusive eu sou campeão em xadrez, tá? Se eu for jogar xadrez com a galera lá Eu vou deitar, hein? Em xadrez eu sou campeão, hein? Meu Deus do céu Como é impressionante, cara Geralmente começa a 4 horas São 5 e meia Mas o culto só começa a 7 Então vai ter um tempinho ainda De descontração lá Como que dá pra passar o som Com tranquilidade Bom, pelo que eu tô vendo daqui Tem bastante vaga, né? Então tem um carrinho estacionado ali e tal Tem uns aqui na frente Eu também não sei se é o supermercado Ah, carro de som Som passado Tudo certo Vamos comer o negocinho ali agora De arrumar as cabeleiras E é isso Vambora Não perder nada Daquilo que Deus tem, né? Quem você não conheceu Aproveita agora pra conhecer Como eu tenho buscado, Pai E o Senhor me direcionou A sermos aqueles que Opertam voluntariamente Na tua casa, Pai Boa, Espírito Santo de Deus Toca aos teus filhos, Pai Toca em nós, Senhor Nós precisamos, Pai De algo novo, Senhor Nós precisamos, Senhor Instrumentar o novo Do Senhor, Pai O Senhor diz pra mim, Pai Que eles que não se partarem Com este mundo, Pai O Senhor está preparando A nossa oferta Em obediência Então vamos permanecer Esse ambiente Que nós vamos adorar o Senhor Amém? 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 Diz ao céu Diz ao céu Diz ao céu Oh Senhor Que salve Que salve Que salve Oh Senhor Pega tua voz a Deus nesta noite, eu sou melhor a Ele, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é digno de toda adoração, todo louvor. Pega tua voz a Deus nesta noite, eu sou melhor a Ele, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é digno de toda adoração, todo louvor. Pega tua voz a Deus nesta noite, eu sou melhor a Ele. Pega tua voz 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 Amém. Amém. Esse foi o culto, foi uma benção, e foi o meu primeiro tocando na Igreja Nova, o clube de jovens, e é isso, foi muito legal, foi uma benção, e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, curte aí o vídeo, se inscreve e comente aí, se você está gostando desse tipo de vídeo, tocando nos lugares, enfim, deixa o like aí, e é isso aí, tamo junto.